Fala galera, eu sou o David Jones, você está no meu canal e o jogo que a gente vai jogar hoje é um jogo chamado Papers, Please Galera, esse jogo é muito famoso, é um jogo indie, famosíssimo, eu comprei por 16 reais no Steam E, né, eu nunca joguei, então eu tô ligado que a gente tá numa fronteira e a gente tem que, né, a gente tem que fazer, né, tipo Decidir se o cara pode entrar no país ou não, e aí tem que dar, analisar e tal Eu sei que tem em português, por que que nós temos em português? Ó, língua, eu sei que tem em português, cadê o português? Português BR, é nóis, ah, muito bom, hein, parabéns aí, a desenvolvedora que colocou, dando a moral pros Rue BR, muito bom Vamos então jogar história, vamos ver qual é esse esquema, ó, dia 1, se esse é um dia pra continuar, não, dia 1 Começar aqui um novo jogo, vamos lá, Papers, Please Congratulações, parabéns, né A loteria de outubro foi concluída, seu nome foi selecionado, compareça ao Ministério da Admissão, posto de fronteira de Grestin para realocação imediata Um apartamento será provenciado pra você e sua família em Grestin Leste, isso aqui é tipo o que, Rússia? É tipo isso, Astrocon, Glória, Astrocon, é tipo, é um vocês, né, como se fosse uma, é, União Soviética, tá bom Posto da fronteira aberto, famílias serão reunidas, não sei o que, tá, andaram até o posto, vamos lá 23 de novembro de 82 Ó, arrasta os documentos pra cá, ó, a pessoa chegou aqui, documentos por favor, é Papers, Please, né, tipo, Papers, Enfim, posso voltar pra casa, vamos lá Não tem visto? Tá, e o que eu tenho que fazer? Eu posso aprovar, eu posso recusar ela Mas qual é o motivo que eu aprovaria ou recusaria? Ah não, ela não vai ficar me vendo não enquanto eu faço minhas coisas aqui, peraí Tem mais alguma coisa que eu posso apertar? A entrada não é garantida, ok Cadê, ó, ó Rianidale, Nascimento, Origem, Oversvonor, Aristox é visto de entrada, eu posso liberar ou não Ah, aqui ó, regras básicas Aplicante deve ter um passaporte, somente nativos, só a galera desse Aristox pode entrar Caraca, maneiro, e tem os lugares aqui, ó Os distritos, ah, interessante, aí eu consigo identificar por causa disso Selos diplomáticos e tal Então, tipo, eu tenho que ver a cidade, no caso, a cidade que são Orvec, Vonor, Grestin, Leste ou Pardisma Tá, e isso aqui, cadê? Ela é de Orvec, Vonor, né? Mulher e tal, tá Isso aqui é o que? Áudio transcrito, enfim, posso voltar pra casa É o que ela falou quando entrou aqui Isso aqui é o que? Ah, mídia de missão Inspetor, bem-vindo a sua nova posição no posto de fronteira Carimbe o visto do passaporte e devolva o documento do aplicante A entrada é permitida apenas aos cidadãos de Ars... Acerto Recursos estrangeiros Glória a Ars... Tá Atenta nacionalidade, sim Acabei no Inspetor Aqui são as explicações, beleza Muito bem Mas o que a gente tem aqui? Nada Essa aqui parece que é Ars... 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 Ah, tem cara... Maneiro Beleza, aprovei E agora? Toma Glória Ars... Ars... Beleza Autorizei a entrada Ah Entrou a mulher E agora? Próximo Ó, vamos ver quem é o cidadão que veio aqui Agora é um cara Papers, please Esse posto é menor do que eu esperava Foda-se Tá, me dá isso aqui Não, não tem a nacionalidade dele aqui Não, esse aqui é... Esse aqui é... Ó, qual a cidade desse cara? Origem Enkio Nada de Enkio Nada... Não tem Enkio Não tem... Mapa regional, ó Cadê Enkio? Não tem... Nada de... Não Ah, tem esse passaporte... Ah, tem esse passaporte aqui Selo diplomático Vamos recusar esse arrombado aqui pra ver o que que é Bora Vou recusar Tchau Muito bem Entrada recusada Reprovado Cabalho imundo do caralho Documentos, por favor Perei em fila maldito por oito horas Espero que valha a pena Bom, eu não pedi sua opinião Ah, Glória Real... Repúblia... É... Não parece ser Não tem nada de Aristô... Ah, do lugar não Então tchau Recusei Filho da puta Só entram Astrox... Anos Os caras querem entrar sem ser Astrox... Quê? Papers, please Pô, essa aqui não é, querida Você é de colécia Que porra é? Não é? Não é? Não é? Abraço Mas não sei O jogo vai progredir pra alguma coisa Que falou que isso aqui é a história Reprovada Só entra Astrox, pode ver o próximo Ó, esse cara aí Papers, please Foi um erro abrir esse posto Por quê? O que é isso? O que que eu vi? O que que aconteceu? Ah, dia um, ó Você não recebe pelos aplicantes Avaliados depois das seis Gerencie suas despesas Despesa? Tá, economia, salário Tá Beleza Ah, tem aqui a família Beleza Tá, mas o que que eu ganhei de dinheiro? Eu acho que eu tenho que sair carimbando Pra ganhar mais dinheiro Tem uma... Interessante Vamos lá, dormir Ó É um sucesso, restrições, sei o que Analistas desanimados Blá, blá Vamos lá até o... Cadê o meu dinheiro? Porque isso não... De quase novembro de 82 Eu tô aqui entrando Ó A partir de onde é permitido É permitido a entrada de estrangeiros Com passaportes válidos Entendeu? Equipamento de inspeção Foi instalado em sua cabine Pra entrar no modo de inspeção Aperte o botão vermelho Em sua mesa Nesse modo Aponte duas informações discrepantes Pra acessar mais informações Blá, blá, blá Tá Vambora Próximo Cadê o meu dinheiro? Que eu não tô vendo Meu dinheiro Ah, aqui tem a... A hora, tá Papers, please Ó É república Não é Mas a gente tem que ver aqui Aponte para as discrepâncias Não há relação Interessante Tem que fazer um trabalho investigativo Esse cara aí Então não Como assim, cara? Ele é de bosta Ele não é Vou recusar Ele não é Ah, não Com... Ah, não Vista autorizada É pra liberar hoje Peraí Libra cabine Tem aprimoramento Dá pra fazer upgrade Isso aqui? Que interessante, hein? Selos diplomáticos Passaporte Aí, república Ó Selos diplomáticos Campo de origem O campo de origem Precisa ser válido Boston Então ele é válido Tá, então Eu vou autorizar Vou autorizar, hein Vamos lá Aprova Aprova o camarada aí Toma Não causa problemas Justamente Vamos lá Pô, quer saber Cadê meu dinheiro? Quer falar que eu tinha dinheiro? Que tinha isso? Que tinha aquilo? Cadê, ó Papers, please Também não é Origem, glória Ela é de antégria Ela não é Discrepância Não Parece que tem nada de errado Então Parece que tá autorizado É isso? Eu acho que sim Aprova Vamos lá Hoje estamos liberando Pros estrangeiros Vai lá, filha Não causa problemas Vambora, mas Vamos lá Vamos lá que eu quero ver O que vai acontecer O que houve aqui? Protocol violado? Protocol violado Passaporte Vencimento inválido Como assim vencimento inválido? Tá Vamos lá de novo então Tudo estrangeiro hoje isso Como assim vencimento inválido Vai até 2021 Parece que tá tudo tranquilo isso aqui Né? É, ué Eu acho Vamos lá, bota aqui Aprovar Aprovado, diabo Vai lá Não causa problemas Vamos lá De novo Último aviso sem penalidade Cidade inválida? Como é que eu vou saber que a cidade é inválida? Não, essa aqui é a Airstor Ela tá tranquila Pode entrar Toma Não deu problema nenhum que a mulher era da cidade Ok Hoje eu trabalhei mais Botei mais gente pra dentro Ó, o naipe dela aqui agora Papers, please Essa aqui não é Alogino de Vitória Não vejo muita coisa aqui Eu não achei escrepância de nada com nada ainda Parece que tá tudo tranquilo Vamos ver Autoriza Autoriza Toma, vai filha Não causa problema Justamente Aí não deu problema isso aqui Era, tava certo então Foi David Jones Deixei todo mundo entrar hoje Inclusive quem não podia Olá bonitão Você parece entediado Venha visitar pra adivinhação Que porra é essa? Tentação violeta Pra todas as fantasias Pode ficar pra você Ih, rapaz Ah, ela é Ela é da 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 Ela é gostosa Vamos dar aquela Relaxando Pra você ficar mais calmo Que isso, cara? Dando ideia Sino maluco Do Passaporte Que loucura Documento, por favor Ó, isso aqui é Tsuquedo Não tem a cidade Não, tem Origem Tsuquedo Eita aí Que porra é essa? Tem um cara invadido Soldado Que que eu posso fazer? Jogar a bomba Eita Doideira Doideira, hein Mais cedo Por conta de um atentado Terrorista Beleza, salvou Ganhei salário Quinze de salário Eu tô Tô zoado Esposa com frio Todo mundo com frio Como é que eu melhoro isso? Tá gerando com frio Ih, rapaz As torres que não tolharam a delinquência Sua família retornará Sua vila natal Você vai vencer Eu? Cara de pau Vagabundo Que eu tô devendo cinco reais Fui preso Não mereço isso Cara, muito interessante isso aqui, hein Tem que ficar jogando Pra conseguir ganhar mais dinheiro Maneiríssimo O conceito é muito foda Vamos ver Se vocês gostaram Eu faço mais vídeo Comenta aqui embaixo O que vocês acham, galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Valeu Tchau 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 Tchau